A campanha Eleições Limpas espera acolher pelo menos 1 milhão e 600 mil assinaturas, o que representa 1% do eleitorado brasileiro. A partir dessa adesão, será possível apresentar oficialmente ao Congresso Nacional o anteprojeto de lei de iniciativa popular, assim como aconteceu com o Ficha Limpa. Se for aprovado até o dia 4 de outubro na Casa, ele já passa a valer nas eleições de 2014. A proposta foi elaborada pela OAB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e Entidades da Sociedade Civil Organizada. Entre os pontos defendidos pelo Eleições Limpas, está o fim do financiamento de campanha por parte de empresas, a criminalização da conduta de quem realiza Caixa 2 nos pleitos, além de voto em dois turnos para candidaturas proporcionais. Acho que o objetivo final é esse, o combate à corrupção, o combate às mazelas que envolvem o sistema político eleitoral do país. Nós temos aí questões que devem ser modificadas, que mexem com o sistema das eleições e que provocam muitas vezes a improbidade administrativa e a corrupção eleitoral. Este cientista político acredita que projetos que combatam a corrupção são sempre positivos, mas, segundo ele, não é a lei que vai mudar o comportamento dos políticos. Os políticos precisam entender que não é com lei que vai frear a corrupção, e sim com bons costumes políticos. Então, no Brasil hoje, é necessário substituir a propaganda política, marketing governamental, para a propaganda da política, que é a gestão pública, como gastar o dinheiro da população. Para a coordenadora de jurisprudência e legislação do TRE Goiás, se aprovada a reforma política de origem popular, contribuirá ainda mais para o combate aos crimes eleitorais. A gente acredita que essa aplicação rígida, desde que haja provas firmes, depoimentos, apreensão de documentos nesses processos, venha a contribuir com a legitimidade do processo eleitoral e até mesmo assegurar a igualdade de candidatos.